Para que lado vai ser... Tá... Conseguiu ele ir pelo cantinho, será? Não, não consigo, tem que ir na ponte. Bora para a ponte. Vamos lá. Daora, cavalo. Vai, querida. Vamos ver que região, mais ou menos, que seria. Deve ter que entrar em uma dessas canyons. Vamos entrar nesse primeiro canyão aqui, que vai sair do mesmo lugar. Isso é antigão mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Já não está certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim. Vou pegar a esquerda aqui, vai dar certo, será? É mais ou menos isso, no final estou certo. Vou pegar a esquerda aqui, vou pegar a esquerda aqui, vou pegar a esquerda aqui. Vou pegar a esquerda aqui. Tá um negócio aqui. Ah, fui para o lado errado. Que caramba. Vou tentar, já que estou aqui, vou ver se ali na frente ele tem uma junção. Uma obstrução, algo do tipo, vai para outro caminho. Esse seria o contorno da montanha. É, no final tinha o contorno. Aqui é mais um templo para eu rezar. Vamos lá, vamos fazer. Oremos. Deu sol. O negócio está para lá. O negócio está para lá. 5 centímetros. Só um instante pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Pronto. O que é isso? Hum, acredito que seja pra cá então Espero que não seja mais um daqueles lugares que são só bonitos pra se ver E não tem nada a ver com o mestre, né, com o colosso A coisa tá ali, tá no... tá no caminho Ae, agora sim, finalmente Chegamos ao décimo quarto colosso Isso, subiu aqui, eu vou pra onde? Ah, não tinha uma porta, não tinha visto essa porta Onde está você querido colosso? Tá aqui Olha ele lá, que beleza Parece um leãozinho Ah, não tinha visto essa porta E aí, querido! Muito bom! Vamos morrer afogado agora! Eu lembro que eu tenho que atrair ele para um lugar que tem um monte de... Tem vários pilares... A sede... A sede... A sede... A sede... A sede... A sede... Meu querido! Vamos levantar? Acorda! A sede... Vai! Levanta! A sede... A sede... A sede... A sede... A sede... Poxa, como é que você chegou aqui? Vai, corda O bicho não perde impulso O bicho faz curva com pulso Vamos nós mais uma vez Pula essa introdução aqui Eu não preciso dela O bicho não perde O bicho não perde Acorda, rapaz O cara fica desmaiado O bicho não perde 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 Criança Dezendo Não perde Ah, acho que eu já entendi. 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 Ah, acho que eu tenho que seguir em frente. Ah, acho que eu já entendi. 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 Ah, acho que eu 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 entendi. O que é isso? Não, 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 não... E aí Isso, muito bom Cadê ele? Não é tão difícil Não é tão difícil Não é tão difícil Não é tão difícil E aí O que é isso? Ele não é difícil, ele tem um esqueminha dele pra matar. Ainda não é difícil, ele tem um esqueminha dele pra matar. Ainda não é difícil, ele tem um esqueminha dele pra matar.